Fala pessoal, beleza? Daniel Pontes na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é um assunto bem bacana, vocês vão gostar. Queria falar aqui sobre parcelamento de jogos aí no seu Xbox One. Não só parcelamento de jogos, mas também parcelamentos aí de gift cards, de live gold, em até 12 vezes. Muita gente quando compra o Xbox faz tudo mesmo pela loja, tudo, tudo pela loja do Xbox. E todo mundo sabe que lá não tem a opção de parcelamento, certo? Não tem a opção de parcelar nada disso. Então às vezes você acaba não conseguindo comprar aquele jogo que você tanto quer. Porque tem jogos que são realmente muito caros. Então o último vídeo que eu falei aqui sobre parcelamento, esse tipo de coisa, eu não falei sobre essa opção. Eu comprei alguns gift cards, como vocês viram lá no vídeo anterior. Consegui parcelar esses gift cards, cada um, se eu não me engano, teve dois de cem reais e um de cinquenta, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos isso a minha compra. E eu comprei na farmácia esses gift cards. Se você for em qualquer farmácia aí perto da sua casa, vocês vão achar aqueles cartãozinhos Play Store, PSN, e vão achar também os gift cards do Xbox, que é o verdinho. Então você pode perguntar lá sem medo, que vocês vão encontrar, certo? Eu gosto de comprar na farmácia porque o shopping aqui fica uns 10 ou 15 minutos daqui de casa. Então eu não quero ir tão longe assim, eu prefiro comprar aqui mesmo na farmácia aqui, que é bem mais perto de casa. Então eu consegui parcelar esses gift cards, os de cem reais, a caixa lá da farmácia parcelou em até três vezes pra mim. Porém o de cinquenta reais não era possível parcelar. E mesmo assim fica um parcelamento meio que bagunçado, certo? Meio que bagunçado é porque mesmo você comprando dois ou três gift cards, você vai pagar, vai vir duas parcelas aí na sua fatura. Então eu conversei aqui com um amigo meu que tem uma loja de games, certo? Um amigo meu que tem uma loja de jogos aí. Inclusive ele tem a loja no Mercado Livre também. Vou deixar todo o contato aqui no link, certo? No vídeo aqui, vou deixar tudo direitinho pra vocês entrarem em contato. Então o Henrique aí, dono da loja Rick Games, conversou comigo, falou sobre isso tudo aí, sobre essas formas de parcelamento. Ele disse pra mim que tem sim como parcelar. Ele parcela em até 12 vezes, certo? Qualquer jogo, ele parcela em até 12 vezes. Via Mercado Livre, certo? Então a partir do momento que você vai lá e compra lá com ele no Mercado Livre, ele já manda o código pra você. Então já é bem seguro. Você consegue parcelar em até 12 vezes. Bom, ele falou pra mim que não só jogos era possível parcelar, mas também gift cards. Se você quiser comprar um gift card e parcelar em até 12 vezes, você vai conseguir parcelar lá no Mercado Livre. Se você quiser parcelar aí a sua Live Gold, você vai conseguir parcelar também aí no Mercado Livre. Então eu queria fazer também a indicação da loja dele aqui, pessoal, que eu sempre compro jogos com ele, certo? Eu não compro muito parcelado porque a maioria dos meus jogos que eu compro são jogos baratos. Então até 100 reais, 120, 130. Então eu considero jogos baratos, então dá pra comprar à vista. Mas se você não tem esse valor aí pra dar à vista ou se o jogo é mais caro, eu faço essa indicação aqui pra você. Você pode entrar lá, pode conversar. Ele tem um grupo no WhatsApp, é super seguro. Você consegue aí fazer o parcelamento dos seus jogos sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Mas via Live, via Xbox, pessoal, vocês não têm essa opção. Então não entendo aí por que que não tem essa opção ainda no Xbox. Até mesmo a Live Gold, que é um valor um pouco caro, é entre 130 e 140 reais. Então um pouquinho por fora do valor, tô desatualizado, mas se eu não me engano é isso mesmo. Fica até um pouquinho salgado pra você pagar esse valor à vista. Então se você quiser parcelar aí até 12 vezes, eu tô trazendo aqui essa dica aqui pra vocês. Então muita gente comentou aí o vídeo anterior que eu falei sobre parcelamento aqui de jogos, de gift card. E eu resolvi trazer essa dica aqui pra vocês, certo? Pra vocês ainda que não conhecem. Geralmente assim que você compra o seu Xbox, você não pensa em comprar nada em outras lojas. Você vê jogos lá na loja do Xbox e você começa a comprar tudo por lá. Na opção de cartão de crédito, mas infelizmente lá não tem essa opção de parcelar. Então fica aí a dica, pessoal. É só mais uma coisa bem importante. Se vocês forem comprar lá com o Henrique, se vocês forem comprar aí na loja Henrique Games, você manda mensagem lá informando que você foi indicado pelo canal do Daniel. Que é pra ele ficar ciente aí de onde você conseguiu o contato. E aí você vai conseguir ir lá falar com ele e tirar todas as suas dúvidas. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Dica era essa. Se você gostou do vídeo, não se esquece, já se inscreve aqui no canal. Já vai deixando aí aquele super like. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.